Pra ti posso ser sincero, não preciso ser mais forte do que sou Há momentos que por fora posso até sorrir, mas sabes como estou Tu conheces meu secreto e de longe me entendes Tu sabes onde dói a minha dor Do teu bálsamo preciso, é o que me traz alívio Até que se cumpra em mim o teu querer Com o vento bom, quero te sentir Mesmo num sussurro, quero te ouvir Não é muito, pai, mas preciso Preciso saber que ainda estás aqui Posso não saber teus planos, mas eu sei que são mais altos do que os meus Mesmo assim, Senhor, às vezes A pequena fé que tenho quer falhar E por isso também choro, e por renovo imploro Pois em ti, Senhor, não sei aonde ir O teu colo é minha morada E tua voz é quem me acalma Só em ti, Senhor, sei vencer Como um vento bom, quero te sentir Mesmo num sussurro, quero te ouvir Não é muito, pai, mas preciso Preciso saber que ainda estás aqui Como um vento bom, quero te ouvir Mesmo num sussurro, quero te ouvir Mesmo num sussurro, quero te ouvir Não é muito, pai, mas preciso Preciso saber que ainda estás aqui Que ainda estás aqui Que ainda estás aqui Não é muito fácil Por isso E aí